Você quer o beat do Black, mano é muito caro Noites e noites no estúdio Sempre sonhei, me deixei levar pelo medo A culpa do meu progresso são meus erros Vergo ele transforma em acertos Vergo ele transforma em acertos Faço dessa melodia minha vida enquanto essa wave me levar Minhas correntes exaltam o brilho do meu DNA Trapstar O que me fez saturar, minha vontade de fazer virar Alguns manos falavam que de onde eu vim era quase impossível vencer Já muito cedo tive que aprender, seu sucesso depende de você Cada decisão que tomei, fiz o que é te render Quando subo no palco eles me aplaudem no pulso Mike Cartier Nunca desisti, essa é a regra, é a mais importante Faço meu corre sem falar dos outros mesmo Lá no topo serei como antes E se hoje eu cheguei aqui O que me agrada é esse clima Seu esforço te leva pro topo, mas se uma humildade te mantém no estúdio Noites e noites no estúdio Sempre sonhei, me deixei levar pelo medo A culpa do meu progresso são meus erros Vergo ele transforma em acertos Vergo ele transforma em acertos Faço dessa melodia minha vida enquanto essa wave me levar Minhas correntes exaltam o brilho do meu DNA Trapstar O que me fez saturar minha vontade de fazer virar 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 Alguns manos falam que de onde eu vi era quase impossível vencer Já muito cedo eu tive que aprender Seu sucesso demente Noites e noites no estúdio Sempre sonhei Me deixei levar pelo medo A culpa do meu progresso são meus erros Vergo ele transforma em acertos Vergo ele transforma em acertos Faço dessa melodia minha vida enquanto essa wave me levar Minhas correntes exaltam o brilho do meu DNA Trapstar O que me fez saturar minha vontade de fazer virar 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 Minhas correntes exaltam o brilho do meu DNA Trapstar